Quem é que vai? Vamos ser mais forte! Quem é que vai? Mais uma vez! Mais forte! Um, dois, três, quatro! Quem é que vai? E quem é que vai? E quem é que vai? Nessa vaca de Jesus Sai do chão! A dor de Jesus está Perto de você Perto de você Perto de você Você será Perto de você Perto de você Perto de você